Júnior, eu tenho uma surpresa para você, olha para aquela tela ali, tem uma mensagem para você, quero ver se você conhece, solta o VT. Viver muito perto das pessoas e anima sempre a buscar de Deus, a visão que ele tem aqui em Extremadura, em Cáceres, é muito bom porque dá muito entusiasmo aos jovens de Cáceres e dá esperança e se move muito o evangelho graças a esses jovens misioneros que vêm no Brasil. Assim que os animo e eu pedo que cojais valor e que no coração de Deus está, que salgam as naciones, então mandar misioneros como Júnior aqui em Cáceres. Muito obrigado, muito obrigado. Que bonito, é um fruto, é um discipulado e um fruto do trabalho tão difícil, mas está aí a gente vendo o meio desses sinais. Essa cidade, Cáceres, ela data de 56 a.C. Quem gosta de Game of Thrones, aí foi gravado muitas cenas, e é uma cidade que respira história, e a realidade de ver, ele é de lá, ele é um espanhol pura cepa, um espanhol pura cepa que a gente fala, é um espanhol que é pai, filho, neto, tudo é de lá. Isso aí é Deus, cara, não é mérito humano, é Jesus em nós, não tem nada a ver só com estratégia, com capacidade humana, com competência, não tem nada a ver. É Jesus em nós, manifestado a eles com amor, com uma palavra bíblica, e a ação do Espírito Santo convencendo eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para vocês que estão na Europa, é notório essa separação? De lá veio reforma, de lá veio a nossa teologia, mas tem uma Europa que passou pela reforma, tem uma Europa que foi contra a reforma e tem uma terceira Europa ali, que ela é secularizada. Isso é nítido quando você viaja essa percepção? André, está todo mundo no mesmo nível de esfriamento e precisa de um avivamento lá? Não, de fato, existe um contexto histórico aí, o norte da Europa viveu a reforma, nós lá na Península Ibérica, nós vivemos a contra-reforma. Foi de lá que saiu o movimento da Inquisição para a perseguição dos evangélicos, inclusive no contexto europeu, norte-europeu. Mas se tratando de ceticismo, hoje isso em toda a Europa existe. Independente dos países que viveram a reforma e um país como a Espanha que não viveu a reforma, o ceticismo está instalado. Só que eu vejo com esperança isso, porque Jesus, nós de cultura indireta, nós somos de cultura indireta aqui no Brasil, nós temos problema em sermos questionados, só que nós somos dotados, Jesus em nós, a verdade, ele não é o fim das perguntas, senão ele é o começo de todas as respostas. Então nós precisamos encarar isso, é bom que eles estejam duvidando e que venham perguntar, porque daí abre uma possibilidade, um universo de possibilidade e resposta, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fantástico. Eu não sei, se em casa dá para sentir, mas assim, a paixão que eles estão falando, e agora exemplificado pelo Júnior, ele fala que dá vontade de voltar lá, aprender um espanhol, e voltar com ele para comer o churrasco que ele fez para aquele rapaz ali, o Barbacoa. Mas eles falam com uma paixão que é maravilhoso, a gente está aqui nesse ambiente, vocês estão sentindo, o Espírito Santo está aqui nesse ambiente, impulsionando, e lembrando, todos eles estão falando e está aparecendo aí na sua tela um QR Code, um nome que remete aos projetos que eles estão liderando para você se engajar de alguma forma. Então, aqui a gente não está novamente só para inspirar vocês, mas para provocar vocês a tomar uma atitude, e eu espero que tenhamos uma extraordinária colheita através disso.